Sou o império da vila com sabedoria Eu vou aos mestres com carinho, homenagear Missão de vida é aprender pra ensinar Vambora! Sou o império da vila com sabedoria Eu vou aos mestres com carinho, homenagear Missão de vida é aprender pra ensinar A divina, divina criação É o nosso mundo que fez o homem a sua semelhança Inteligência é a sua inspiração Meus pais, super-heróis Resprende amor por toda a vida Escrevendo meu futuro No quadro negro, a mão do professor A literatura leva todos os saberes Minha escola